E aí galera, tá bem de boa? Eu sou o Mr. Savetti e tô trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal Dessa vez eu tô aqui com o HG, do Minecraft PE Eu tô com o Igor também que tá bem aqui do meu lado, só que eu tô bugado no meu lugar com uma menininha Que lindo isso, porque quando você vai ao mesmo tempo com uma pessoa, quando conecta ao mesmo tempo Isso só acontece, buga Mas tudo bem Ele tá pedindo pra seguir Vai! Ai, buguei Ah não, já acabou tudo Peguei uma bota e uma espada, tá bom Cadê Igor? Onde é que ele foi? Ai meu Deus Deixa eu subir aqui Ai, droga, eu sou muito ruim pra subir esse quadro Ele aqui? Cadê ele? Ele aqui, ah, pronto Às vezes eu esqueço que eu tô gravando vídeo, gente, não sei porquê Mas tudo bem Eu sei onde fica o baú desse negócio aqui, ó Provavelmente ele vai... Eita Vai provavelmente pegar primeiro tudo Desceu nada pra mim, né? Tá bom Tudo bem Ele... Ele nem me espera, ele já vai saindo E a minha bateria tá fraca Eu vou botar pra carregar antes que não dê mais pra gravar e aconteça aquilo que aconteceu em um vídeo aí Que não me lembro o que foi Tá Tô carregando, cara Agora vai ficar tudo bem Eita Igor já tá lá fora Eu fiquei falando Calma Onde é que ele foi? Ele tá lá embaixo Tem um caralho Ai, meu Deus Ele tem botinha de velgaminho Que lindo Tem um cara ali Tá bom Vamos lá Eu vou seguir ele, né? Ele que é o experiente nesse negócio, né? Ele falou que ele é o experiente nesse negócio Tá bom Esse não é engraçado Não é nem um pouco engraçado Olha, pão Tá certo Eu vou seguir Divirir Divirir Tá bom Eu já tô falando muito estranho nesse vídeo Espero que ninguém chegue para nos Para nos suicidar Suicidar, não Para nos matar Mano, ele sai, tipo Do nada, né? É assim que se faz mesmo, né, Igor? Ele pegou uma machada de ferro ali, ó Que lindo Mano, calma aí, amigo Ai, droga Eu sou horrível no parkour Peraí Ei, ei Ainda mais na lag Parkour e lag Não são coisas Ai, peraí Não são coisas que combinam Eu vou abrir isso por aqui Isso Machada de pedra Que é igual o quê? É igual a Espada de madeira É a mesma coisa Vamos vir para aqui Para esse esgoto Iupi Bum Tô falando muito ruim nesse vídeo Mas não tá engraçado Parece que não é muito engraçado Pra mim parece que não é muito engraçado Não é muito engraçado Não é muito engraçado Não é muito engraçado Isso várias vezes Tá lagando no mundo Ei, ei, ei Eita Tudo bom? Eita Tá bom? Tá bom? Acabei de pegar um ferro Eu acabei de pegar um ferro Não é muito engraçado Não é muito engraçado Eu vou pegar um capacete em ferro Por que que ele vai estudar muito rápido que eu? Olha pra ele Ele vai me dar isso aí? Vai me dar? Não Ele vai ficar Eu vou pedir pra ele me dar alguma coisa Me dá Sacanagem Eu peço pra ele dar o capacete que ele tem de ferro Ele me dá isso aqui Sacanagem Tudo bem Eu tô ruim, tô ruim Tô com um e meio de De Proteção Aqui é HG É sobreviver Tem uma casinha ali Deixa eu botar isso Muito bem Mano Ele vai pros lugares Tipo Do nada Ele vai pra gente Deu uma lavada Ele não Né Ô Tá chegando Ela é muito, muito brava Tá bom Tá bom Eu acho que tem baú em cima 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 Não Eita A gente foi teleportado por aqui Bate não, senhor Ai, entendi Ai, entendi Ai, calma Ai Cai, ele vai matar Você vai Droga, aperta em menu Não Troca Ah não Que brava Vamos aí, deixa eu botar HG3 Tomara que ele ainda esteja lá Tomara que ele não me ligue agora Cadê ele Onde que ele está Igor Você vai fazer Igor 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 Ele não está aqui Não está aqui não, senhor Igor Igor Cadê você? Cadê você, menino? Não está Para ele entrar Não tem qual Eu acho que é o mesmo Agora eu vou para Jesus E aí Entrei Eu não estou procurando Com a minha menina Pelo menos É no mesmo mapa Eu vou falar para ele Não, não Agora eu ia falar Agora você me segue Mas não Vai ficar ruim Porque eu não sou Eu não sei Eu não sei as coisas do mapa Ele sabe de cópia Porque ele joga muito isso aqui Galera Talvez Muito provavelmente Esse canal Seja uma parceria Eu com o Igor E muito provavelmente A gente mude o nome do canal Porque senão vai ficar Mistra-Savete Eu que sou Mistra-Savete Dei se ficar um nome estranho Desculpa Estou brincando Não vai ficar um nome estranho Por que isso aconteceu? É sério que a minha internet Caiu de novo? Eu já tinha gravado O vídeo Skyward Só que a minha internet caiu Foi uma bosta o vídeo Eu odeio a minha internet Eu odeio ela Com todas as minhas forças Forças Tava 30 10 ou 30 segundos Que lindo Cara Que lindo Ai ai Tá bom Próxima palavra Cheguei Igor Oita Lógico que ele ouve Volta Eu Quer dizer Termite Caiu De Neve Poxa, cara Cadê ele? Ele tá jogando Caiu, foi morto por ele Calma aí, galera Vou dar um corte e vou ligar pra ele Bom, galera Eu voltei porque ele Voltou agora Não precisava ter cortado o vídeo Porque tipo Eu fui ligar pra ele e ele voltou Eita Entrou ele Na outra parte do vídeo Eita Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele bugou Nossa, que susto Precisava que ele tinha saído do partido Daí ia ficar chato, né? Ia ficar bem chato Mas esse aqui eu vou parar de gravar Se esse vídeo Se esse vídeo tiver saindo no sábado Ontem Tiveram quatro vídeos E talvez Hoje tenha Quer dizer Talvez ele tenha o especial De dois inscritos Ele quer que eu vá Toma aí Primeiro Ah, não Não, alguém Um pão Nem um pão Eu paguei Eu tô logado Ah, não Tô louco Que droga Esse mapa aqui Eu conheço Eita Nossa Que droga Que droga Cara Putz, eu morro agora Vai ficar chato Eita Eita Tá bugado Caraca Eita Ferrou Cadê ele agora? Mano Você tá muito bugado Meu Deus Tá me matando Cadê ele? É ele agora aqui? Será? Eu acho que é Essa aqui Tá bem bugado Será que o cara vai atrás de mim? Ó Eu vou morrer Eu vou morrer Aliás Eu vou morrer Eba Tem um cara atrás de mim Não tem Mãe Você Tá bugado Pra mim Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Agora dá pra mim Eu vou morrer Eba Eu não sei Cadê ele Vocês tão vendo Esses carinhas Esses carinhas Que fiquem Oscilando É ele Eu vou ter que Sobreviver Sozinho Mano Ele tá bugado Eu não sei o que eu falo Ele tá todo bugado Ih, ferrou Tem um cara Vem pra cá É Ai Eu dei um peixe dele Ele que bateu Ele tá aqui então Tá bom Ei Fala 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 Tem uma coisa aqui Não tem Tem nada Ah não Não Laga agora não Por favor Fala Ele tem um cara ali Não laga Por favor Ah não Parou? Obrigado Eu subi ele em cima Ai 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 Quem tá aqui Ai Eu subi ele Ele vai acabar matando Eu Vamos subir aqui Pra ver o que que tem O que que tem na sopa do neném O que que tem na sopa do neném Não sei Quem sabe que tem na sopa do neném Dizendo Não sei Não O que que tem na sopa do neném O louco O vizinho bugou aqui tudo Ah não Pegou tudo Oh Pegou tudo Eita Eita O zito Eita Eita E a Já tá bom Tá bom já, né Eu tô com a skin da água porque a minha skin bugou de novo Eu não tô conseguindo botar a minha skin, eu não sei porque Mas a vida é assim Tá bom E eu tô Eu vou morrer de fome, quer dizer Fome, nem tem fome no meu tempo de pé Eu vou morrer se eu não comer agora Porque eu tô menos 3 corações Me dá Comida Você me Tirou 3 Código Ai, caudal, caudal, caudal Cadê caudal não? Cadê caudal? É o Ai não, não agrava não É o Deathmatch Tá todo mundo se matando Eu só tô correndo Porque eu tô sem item Eu só sobrevivo até o Deathmatch Por causa que eu puxo Mó da hora Não tem nenhum Trai em mim Eu só tô observando A gente se matando ali Eita, vamos pra cá Eita, 3 Igor morreu Vamos pra luta, então Já 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 Com a vida Morri Poderia tentar Tirar barro de ferro Ia ser a mesma coisa Eu já morri, gente Morri de novo Que isso Já é uma humilhação Morrer uma vez Deathmatch Morrer duas Poxa Tá difícil assim Eu acho Eu acho que eu vou terminar o vídeo aqui, galera Agora que eu vi que eu tô com 19 minutos Tá muito grande Então é isso Espero que vocês tenham gostado Inscreva-me aí no canal Deixa um like Faz tudo o que vocês puderem Como eu sempre digo Valeu Adeus Obrigado por ver o vídeo E aí